Ele tá aqui. Você viu o urso? Eu vi. Cadê? Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Você tá de zoeira. Tá aqui, ó. Dentro do nosso quintal? Não, não. Tá do lado de fora do quintal do cara. Tá exatamente ali atrás da cara. Então eu vou sair pra ver. Vai, Nussi. Não vai lá que eu tô com medo. Tá, eu vou. Eu vou com você. Tem nenhum cachorro gritando, nada? Foi exatamente aqui, ó, que ele tava. Tem. E esse daí? Aqui, ó, tá passando. Tá andando. É sério, eu tô zoando, não. Gente, peraí, 10x. Gente, tem um urso atrás da minha casa. Gente, ele é enorme. Ele é grizzly, meu bem. Não, não. Ele é black. Nussi. Eu só queria pincar aqui na casa. O problema é que o bicho se move rápido também, né? Desce, desce. Ali, ó, lá em cima, ó. Ó. Sim. Tá vendo aquele lado? É aquele que você tinha visto? Aquilo lá é um urso, tá, gente? Gente do céu. Eu não quero falar nada, não, tá? Chegou o dia. Mas eu sobrevivi. Ah, vizinhos. Vou fazer uma camiseta. Um urso veio na minha casa e eu sobrevivi. A gente espera por esse momento tem tantos anos. Desde que a gente mudou pra cá, que a gente sabia que passava urso na região, a gente fica ansiosamente esperando esse momento. Você tá aí toda amarrotada de pintura, você tá emocionada? Eu tô pronta pra tudo. Eu que ouvi, a Nilce não viu nada. Não, a gente tava dentro de casa, tudo fechado, eu almoçando, eu ouvi barulho na floresta. Eu falei, que ouvido é esse, tá tudo fechado, não ouço nada. E era um urso, cara. Eu ouço um barulho do lado de fora de alguma coisa mexendo. Eu vou olhar numa árvore, uma árvore na qual a gente suspeita que tem uma família de esquilo. Eu olhei pra árvore dos esquilos, tava mexendo, mas era vento. Não eram os esquilos. Mas eu escuto o barulho. Poderia ser gente. Só que gente, eu já sei qual barulho que a gente faz. Quando tem gente andando aqui, você escuta o tchac, 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 tchac. Então não era gente, porque o barulho não tava cadenciado, igual uma pessoa. Poderia ser outro animal selvagem. Aqui é região de lince, aqui é região de coiote. Só que não são animais pesados o suficiente pra quebrar a galha daquele jeito que estala e se ouve longe. Aí eu virei pra Nilce. Nilce. É um urso. Eu falei assim mesmo, não, mas... Exatamente. Nilce, tem urso aqui. Eu tava comendo, assim... O quê? Não, 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 não. Tem urso, tem urso. Aí eu cheguei na janela de trás pra ver. Eu vi só um vulto, assim, parecendo só o traseiro, assim, do urso. O bumbum do urso. E a perna, meio que subindo. Eu olho e vejo aquele negócio e falo, Nilce, urso. A gente saiu de casa porque o urso tava longe, tá? Ali é porque a gente tava na câmera de 10x do Galaxy S23 Ultra, tá? Aqui tem uma câmera telescópica que vai 10x. Eu filmei o urso, eu tirei um print do vídeo e mandei pro Jeff. O Jeff, vai pra dentro de casa, evita contato visual. É porque o Jeff é usuário de iPhone. O máximo de zoom dele é 3x. Aí ele acha que eu tô usando o 3x. Aí realmente o bicho tava... Não, é 10, é 10. Aí o Jeff, assim, não, entra pra dentro, evita contato visual com ele. Aí, não, não, Jeff, calma. Aí eu tenho que deixar bem claro, a gente só saiu porque tem uma cerca entre a gente e o urso. E o urso tava longe. Se ele tivesse na cerca de casa, eu já não saí. Só pra vocês saberem, a melhor coisa que vocês fazem quando você vê um urso é assustar ele, tá? Ele tem que ter medo de ser humano. Mais do que a gente tem medo. É, porque um dia ele invade uma casa aqui ou toma um tiro de alguém. Quando eu vejo um urso atrás da casa. Eu acho que a gente vai ter que ter um cachorro. É. Assim, quem é mais antigo nesse canal sabe que a gente já tinha tido uma suspeita de que um urso entrou no nosso quintal. Deixaram o nosso portão aberto. Suspeita não, ele cagou no nosso quintal. Ele cagou no nosso quintal. A gente fez uma pesquisa, um levantamento na internet pra ver que animal seria capaz de produzir aquela obra. É igualzinho. É igualzinho, sabe o que é isso aqui? Isso daí é de urso preto. Não, sério. Não é zoeira agora. Não é zoeira. Não é zoeira. Não. É igualzinho o de urso. É a mesma quantidade. É fibroso também. Preto. Preto. Com as bolinhas. Com as bolinhas. É igualzinho. Olha aqui, olha aqui. De um lado. Essa é do que o Leão tirou do nosso quintal. Sim. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Aí o cara elogiou a qualidade do review de cocô. Ó, gente. Na hora que você vê o urso, a sensação é muito louca. Porque você fica curioso. Você quer ver o urso, mas bate um respeito tão grande. Sim. Encontrar um urso é a mesma sensação de ver uma hélice de helicóptero girando. Que? Você se pergunta, será que dá? Não, você não vai fazer isso, senão você fica sem braço. Né? Você tem que respeitar a hélice. Não é mesmo? Faz sentido. Faz sentido. Então, tipo, é igual ver uma hélice de helicóptero. Será que dá pra alcançar? Você não. Mas você não ergue a mão. E o que acontece se alguém... Você não faz isso, entendeu? É a mesma coisa com isso. O que acontece se alguém... Você não vai. Você não vai. Bom, a gente não ficou com medo do urso. Eu acho que isso ficou muito claro. Que a gente não se acovardou. Mas por via das dúvidas, a gente saiu pra comprar um spray de pimenta. O desespero é tanto que a gente saiu de casa pra comprar armas. Não isso. Esse é o tanque de água... Pra comprar água mineral, não é pra isso não. Bom, a gente foi lá no Canadian Tire, que é um lugar que vende de tudo. De pneu de carro a material de caça. Eu gostei dessa azulzinha aqui, ó. A gente vai comprar arma, não. A gente vai ficar tranquilo. A gente foi lá pra comprar spray de urso. Mas ele custa R$89,99. O mais barato é R$64,00. E nem tem mais dele. R$74,00 esse aqui, ó. E aí? Mas é caríssimo. Não vamos pedir na Amazon isso, não? Vamos comprar na Amazon. É o preço de um rim. O que o urso pode querer de você? Não, tá. R$74,00 tá caro. Ó, se fosse coiote era barato, entendeu? O negócio aqui, olha isso. Você compra esse arque e flecha por R$69,00. E vem com as flechas. E vem com as flechas. O que você prefere pra ter um urso? Né? Você pode ser... E a gente tem a licença de British Columbia pra usar arque e flecha. Não, não é licença. A gente é cadastrado no... É a licença. Não sei se a gente pode usar isso aqui na vida selvagem, não é mesmo? Nós fizemos um treinamento aqui. Tem vídeo no Cadê a Chave. A gente é cadastrado, arqueiro cadastrado. Então, assim, gente... Vocês não sabem, é uma faceta da nossa personalidade, entendeu? Não, a gente não pode revelar. Porque, né? Robinho dos modernos aqui, você tem que manter a sua identidade. Mas é o seguinte, gente. Tá muito caro. Não vou comprar, não. Aí vamos comprar outra coisa pra qual a gente veio aqui. Vou comprar vendendo de rato. Porque a gente achou um rato na garagem. Tipo assim, nunca aparece bicho nenhum aqui em casa. Aí no mesmo dia apareceram dois. Eu tava muito concentrada, pintando. Na hora que o rato apareceu, eu tomei um susto. Aí eu berrei, né? Berrei, gritei. Mas o Leon não me ouviu. Eu não, eu tava lá dentro. Aí eu respirei, né? Parei de gritar. Fui lá, peguei o telefone, liguei o número dele. Falei, meu bem, dá pra você vir aqui, catar o rato. Não foi assim que você falou, não. Leon. 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 Eu vi um rato. E ele, ah, tudo bem. Daqui a pouco eu descer, falei, não, não. Eu tava no meio de lavar umas vasilhas que não pode colocar na máquina de lavar. Tava tudo lá cheio de sabão. Aí eu virei, beleza, eu vou acabar aí. Eu vou aí. Não, Leon, você não entendeu. Não, Leon. Vem aqui agora. Eu não tenho equilíbrio. É você, eu tava pra limpar com esse rato. Eu tive que largar outra campanha de saboar, né? Porque eu sou do departamento de manutenção e serviços gerais, mas você é dos ônodes. Você tem que cuidar da vida ser um rato que aparece, então. Aí eu tive que ir lá, né? Logico. Eu tive que ir lá. Ai, meu Deus, será que ele tá aqui? Eu vi ele correr pra cá, ó. Desgranhento. Eu tava ali concentrada, pintando. Safado, correu pra cá. E a gente saiu batendo nos armários. Saí batendo em tudo. Peguei o negócio de soprar folha. Eu coloquei em todo canto, assim, pra ver se tinha rato. Não tinha. O rato, eu acho que ele assustou comigo. Eu não entendo essa pessoinha aqui. Nilce, um urso. Vamos ver! Nilce, um rato. Não! Isso daqui, aparentemente, é um repelente. Ele não é pra matar o rato. Então a gente não mataria o rato. Não, então a gente tá... Mas se ele estiver fazendo o ninho lá, o negócio vai ficar muito desagradável. Ele vai sair, basicamente. Então é um negócio humano, tá? Só que, inclusive, foi pra colocar dentro de parede. No chão, perto da parede. Porque os ratos nas casas, eles ficam infestados dentro da parede. Não o nosso caso, porque como ele tá no basement, é... É... Mas aí não mata. Se tiver cachorro, também não mata. Não, eu acho que ele manda embora. É que aqui tem rato que é da região, tá? Aqui tem três tipos de rato. Então o rato provavelmente não é da nossa casa. Ele vive na floresta. Ele entrou porque a porta tava aberta. É, basicamente. Ele era pequenininho. Ele era bonitinho. Depois eu peguei uma simpatia por ele. Depois você nunca mais viu ele, né? Principalmente dele longe de mim. Não tá certo? Ele pode ser feliz no mato. É, ele pode... Junto com o urso. É, vai os dois lá, ó. O rato e o urso. Vai, faz desenho animado. E agora com esse negócio do rato, não foi por conta do rato, tá gente? Não foi que causou o rato. Mas eu notei uma coisa. A gente não tá sendo norte-americano o suficiente. Porque aqui tem uma cultura de garagem. Norte-americano, eles não param o carro na garagem. Todo mundo que mora aqui em volta coloca o carro na rua e transformou a garagem em oficina, em workshop. Não, é estúpido. Coloca as ferramentas, coloca as coisas lá, faz estoque, né? É estúpido, porque neva em cima do carro. Às vezes o carro fica coberto de neve, eles tem que levantar mais cedo no inverno pra ir lá tirar a neve no maior frio. É muito estúpido. Não, mas é o seguinte, a gente não tem essa cultura no Brasil. Porque no Brasil, garagem não é lado de dentro da casa. Não, é pra pôr o carro. Garagem aqui não só é lado de dentro, como é quase uma entidade da casa do norte-americano. É armazém pra guardar em túnel, basicamente. Não, tem gente... Eu vi um do vizinho, ele deixou aberto uma vez aqui. Ele é uma oficina, deu até... Tinha um monte de ferramenta, deu até inveja. Cara, eu quero ter um treco desse também. Não sei porquê, mas eu quero. Não tenho uso nenhum, mas eu quero. E aí a gente vai ter que mudar a nossa garagem. Eu vou fazer uma coisa de storage. Não só isso, mas a gente vai fazer também curso de macenaria. Aí eu quero fazer um workshop lá. Eu vou virar norte-americano, tá? Gente, mas esse vídeo é sobre vida selvagem. É rato e urso. Não, 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 mas deixa eu acabar aqui. Eu vou ter uma garagem de norte-americano. Mas a única exceção é que a gente vai continuar parando o carro dela. Porque eu não quero parar o carro do lado de fora. Vai caber o carro. Vai ter uma bancadinha de workshop lá. Vai ficar fino o treco. E vai ficar, ó, limpinho. Vai ficar igual um banheiro. O ratinho vai amar. E realmente, a nossa garagem é muito suja. Não é suja, não fala assim. Esse povo tudo exagera. Depois eles vão ficar pensando que é uma coisa, um lixão. Não, não é um lixão. Ela é só uma garagem normal de carro. É garagem de brasileiro. Não tem pra guardar o carro, sai do carro, entra do carro. Não, a garagem da galera aqui é mais limpa que a cozinha. Não, mas aí esse povo é louco, eles não guardam o carro na garagem. Não, não é, Nilce. A gente tem que se ajustar em Roma, seja como os romanos. E na China, seja como os romanos também. Porque eu gosto muito de os romanos. Pode desligar agora. Não tô esperando se acabar. Eu não sei, gente. Só não aperta o botão de... Tem um botão totalmente... Não aperta o botão de ir mexendo o foco, não. É, esse mesmo, esse mesmo. Sorrindo, tchau. Tchau. Tchau.